Boa noite, como a gente já tinha conversado no grupo lá e o Gui vai fazer a enquete até o fim de semana para ver sobre o horário, não só daquela aula de OCT, mas da continuação das nossas discussões. Mas hoje então já é um teste fazer esse horário de sete horas, que eu acho que vai acabar sendo o horário depois que a maioria do pessoal vai preferir, por conta de trabalho e etc. Então, como tinham me pedido antes, e eu gosto de atender o pedido da galera, eu separei esse artigo, que é talvez o mais completo e mais recente, publicado na Ophthalmology, foi agora em 2019, não, final de 2018, que eles resolveram fazer um conselho, um conselho de oftalmologistas, dentre eles tem colegas nossos, Maurício Maia, atual presidente da Sociedade Retina, está aí nesse consenso, participou representando aqui a América Latina, e sobre o guideline de como você conduz o paciente com diabetes no olho. Então, eles tentaram fazer, como a gente sempre fala, um consenso de acompanhamento, de tratamento, um algoritmo para você se guiar, para acompanhar, diagnosticar e tratar esses pacientes. Então, isso tudo é importante porque, por exemplo, classificação de retinopatia diabética mudou com os anos, o protocolo de tratamento, quando fazer o tratamento X ou Y, o que pode fazer, agregado ou não. Então, ele dá uma condensada em tudo isso e serve de parâmetro para a gente. Então, como já falei, do Ophthalmology, ele começa falando algumas coisas interessantes epidemiológicas na introdução. Os estudos epidemiológicos mostram que um em cada três pacientes com diabetes vai ter retinopatia diabética. E um em cada dez vai ter problemas visuais, falando em termos de retinopatia proliferativa e edema macular diabético. Então, é bastante coisa, né? Se você levar em conta, como fala no parágrafo acima, que em 2040 eles esperam que mais ou menos 600 milhões de pessoas no mundo tenham diabetes e um em cada três pacientes vai ter retinopatia diabética, são 200 milhões. Um em cada dez, 60 milhões vão ter algum problema de visão no mundo inteiro. É muita gente, né? E os trials têm sido desenvolvidos para tentar prevenir a cegueira. E desde lá do começo, eu vou falar depois dos trials feitos, principalmente os do GRCR Retinopatia Network, que é o grupo mais importante de estudo de diabetes que a gente tem. Desde laser, cirurgia e os anti-VGFs, né? Das últimas duas décadas, que mudaram o conceito de tratamento de diabetes. Ele continua uma introdução, nada que vocês não conheçam e tal. Explica como foi feito esse conselho em alguns congressos. Eles juntaram informações de vários serviços de tratamentos desde 2013 e tentaram separar também uma coisa que é muito interessante nesse artigo, que eu achei bem legal, que eles separam. O mundo não é igual. O Brasil não é igual. O Rio não é igual. É um sentido de homogêneo. Então, como o mundo é homogêneo, tem lugares com high resource settings e outros com low ou intermediate resource settings. Ou seja, tem lugares que tem equipamento, tem disponibilidade das drogas, etc. E outros que não tem. Então, eles até separam o acompanhamento de acordo com o tipo de recurso que você tem. E isso é muito legal, porque os algoritmos são feitos mais ou menos baseados nisso. Então, cada um de nós, dependendo de onde esteja, vai avaliar quais os recursos que você tem. A partir daí, como você vai acompanhar os pacientes. Isso é importante. Bom, ele vai fazer um apanhado da retinopatia diabética, alguns conceitos. Alguns são importantes a gente relembrar. A retinopatia diabética, ela se desenvolve, geralmente, com pacientes depois de 5 a 10 anos de diabetes. Então, o paciente que, quando chega para a gente no ambulatório e fala que há um mês a visão dele está ruim. E aí você olha lá um neovasmo, uma hemorragia, ou várias hemorragias no fundo de olho. E o paciente fala que descobriu que tem diabetes agora. Ele tem diabetes há muito tempo. Não existe isso de uma hora para outra. A gente tem uma noção boa disso. Então, o paciente de diagnóstico desde o início, ele se bem... Eu tenho, lógico, um paciente de mais alto nível que tem condição de se tratar bem. Eu tenho pacientes com 15, 20, 30 anos de diabetes e que, até hoje, não tem nem microneurismo. Então, o paciente bem controlado, ele tende a não ter a doença, a complicação da doença. Agora, mesmo os controlados podem ter depois de muito tempo. Então, o tempo é um fator importante. O outro, todo mundo sabe o controle da glicose e outras patologias associadas. de hipertensão, de lipidemia, apneia do sono. E, hoje em dia, tem vários fatores associados. Problemas renais diversos e tal. Ele começa a falar que, em lugares que você tem recursos muito bons, a prevalência de retinopatia diabética com o diabetes recém-diagnosticado, geralmente é baixa. Por quê? Porque a pessoa já foi diagnosticada há mais tempo, e já está acompanhando esse diabetes há mais tempo. É o que eu acabei de explicar. Em lugares com baixa, com poucos recursos ou intermediários, a prevalência de retinopatia diabética entre os diabéticos recentemente diagnosticados é alta. Mas não porque ele desenvolveu agora e é grave. É porque ele já tem muito tempo e não foi diagnosticado. Então, você ter sempre em mente isso. Uma coisa são os mundos, né? Uma coisa é aqui para a nossa realidade. Uma coisa é a medicina particular. Outra coisa é a medicina SUS. A gente sempre vai ter. Oi? Fala, Nelson. Desculpa, só para aproveitar que você falou isso. A gente está falando de ver lá na Gamboa, né? Toda a gente que faz cirurgias na quinta. E durante a semana também, cansado, isso que você está falando aí, de ver paciente que tem muito menos tempo de diabetes, seja ela tipo 1 ou tipo 2, mas com muito menos tempo com a retina, sem retina, né? Retina, o olho detonado, nenhuma marca de laser, nada, entendeu? Super mal orientado, descontrole na pressão, a inodulopina glicada acima de 15. Então, é uma pena, né? A gente pega paciente jovem, produtivo e com prognóstico visual extremamente reservado. Então, é um mundo diferente, né? Eu me lembro, na época do meu fellow lá na Inglaterra, paciente, cheguei a pegar pacientes graves, mas não chego nem aos pés de pacientes que chegam aqui, né? Existe uma estrutura muito grande em relação ao médico da família, de controle, agora com a medicina, né? A questão da inteligência artificial, um controle rigorosíssimo de fundo de olho. Então, é uma verdade aí que você está falando que é uma pena, porque a gente não tem o que fazer, é um paciente que vai ficar refém, vamos dizer assim, de todo o sistema, né? Mais oneroso ainda para o Estado, e é uma bola de neve, né? É, a prevenção sempre é mais barata, né? Isso. Não, cara, aqui é discussão entre amigos, é para falar mesmo. O pessoal que fica muito inibido aí e não fala, pô, você que já é um cara que agrega, pode parar a hora que você quiser. E é até bom você estar aí, porque mais à frente, uma hora que eu vou falar também de cirurgia e tal, eu vou falar sobre isso, e vai ser bom que você vai falar também. Estou falando disso, né? O artigo é legal, como falei no início, porque ele separa as realidades, né? E só aproveitando o gancho que o Nelson acabou de falar, que ele não cita aqui no artigo, mas para vocês saberem, ele falou de inteligência artificial. Tem um artigo agora interessante, recente, que foi feito com os Estados Unidos, não foi em Inglaterra, não. E que eles fizeram, compararam um grupo de médicos, né? Como se fosse um reading center, e o uso de inteligência artificial para fazer o screening dos pacientes com etinopatia diabética e aí mandar para os centros, né? Fazendo estadiamento e já colocando de quanto e quanto tempo aquele paciente tem que ser acompanhado e o índice de acerto em relação à classificação dos pacientes que foram triados por inteligência artificial foi maior do que os especialistas. Então, eu acho que isso vai ser um futuro próximo e sem volta para grandes centros ou lugares de alto volume de pacientes e lugares mais ermos, né? Mais distantes dos grandes centros. Eu acho que a tendência é você ter robôs fazendo tanto os screening com a foto da retinografia, com a classificação e encaminhando para a gente. Então, esse é um futuro que vocês mais novos vão pegar. Não que o robô substitua a gente, mas eles vão ajudar. Vão ajudar. Vão facilitar a nossa vida em alguns sentidos. Falando de retinopatia, proliferativa e não proliferativa. Mais à frente, ele vai botar uma tabela mostrando a classificação atualizada. Mas a retinopatia não proliferativa é aquela que ainda não tem neovascularização. Lógico que é o cut-off de proliferativa e não proliferativa. você pode não ter retinopatia diabética até um espectro onde você tem uma retinopatia não proliferativa grave. Na verdade, você tem a leve, moderada grave. Tem gente que separa grave em grave e muito grave. E a proliferativa, que ele fala mais à frente aqui. E a proliferativa, onde você já tem os neovasos, é lógico. E aí tem gente que também separa, isso não é da classificação geral, mas de baixo e alto risco. Baixo risco é quando você tem os neovasos elsewhere, ou seja, que são em qualquer lugar da retina, mas que não sejam no nervo óptico. E os de alto risco, quando você tem neovasos no disco óptico, ou já tem hemorragia, descolamento tracional, hemorragia pré-retiniana, que eu digo, e vítrea, descolamento tracional da retina. Então, isso é que vai determinar quando você tem a resposta pior ou melhor. Lembrar que sempre os neovasos da retina, geralmente, eles se formam justamente na transição das áreas isquêmicas para não isquêmicas, que é onde tem uma proliferação, um nível de VEGF maior. E o nível de VEGF dentro do olho sempre é maior, sempre é maior. Em casos, quando você tem retinopatia diabética, edema macular diabético do que, por exemplo, em DMRI e em oclusão vascular. Então, se alguém perguntar qual é a doença que tem a maior expressão de VEGF dentre as vasculopatias tratáveis por anti-VEGF, disparado é retinopatia diabética. com edema ou sem edema proliferativa com ou sem edema macular. O edema macular, isso é importante saber, é um erro conceitual que eu vi muito durante a minha formação, até erro meu e fui aprendendo com o tempo. O edema macular diabético, primeiro, ele não entra na classificação. Durante um tempo, se falava de edema, não edema, clinicamente significativo, sim ou não, mas ele é à parte. Você pode ter edema macular diabético desde a fase não proliferativa, desde a moderada, até a retinopatia diabética proliferativa. Então, ele é um plus. Você pode falar numa retinopatia não proliferativa moderada com edema macular diabético ou sem edema macular diabético. Então, sempre acessar à parte. E a outra coisa que é importante, hoje em dia, você tem uma classificação tomográfica em OCT, que é essa aqui embaixo, que é você ter ou não ter edema macular diabético, quando você não tem nem espessamento de retina nem oxidato duro na região macular ou tem um edema macular não envolvendo a fóvea. Você tem espessamento, a mácula, pode ter oxidato duro mais longe, até de um milímetro para mais do centro da fóvea e o edema macular diabético envolvendo o centro da fóvea, o centro envolvem que você tem um espessamento de retina ou edema ou oxidato lipídico dentro de um milímetro da foveola, do centrinho da fóvea. O critério anterior, isso é mais ou menos parecido com o que a gente falava de edema macular clinicamente significativo. Hoje em dia, essa classificação mudou. Então, o termo mais moderno é você falar sem edema macular diabético, edema macular diabético não envolvendo a fóvea, edema macular diabético envolvendo a fóvea. Porque isso é baseado em OCT. O edema macular que a gente chamava de clinicamente significativo ou não, que eram também medidas de até o governo do centro da fóvea ou até um milímetro do centro da fóvea e etc. E tal, era um critério retinográfico, fundo de olho. Muita gente achava erradamente que ou tinha a ver com a visão, que era significativo ou não, ou seja, significativo se envolvia a visão, baixava a visão, não tem nada a ver. O edema macular clinicamente significativo podia ter 20-20 de visão. E tinha gente que achava que era um critério angiográfico, vendo vazamento na angiografia, não tem nada a ver. Classificação de edema macular diabético, significativo ou não significativo, é na retinografia ou no fundo de olho. A classificação agora tomográfica, é no OCT. E é essa que a gente deve usar mais porque ela é mais precisa. Mas é que o ITDRS, o estudo lá, pivotal, lá na década de 80, 85, usou, era a classificação retinográfica. Bom, esse guideline vai sugerir o mínimo de screening para exames que você deve fazer quando vai avaliar um paciente diabético. E uma parte do exame, lógico, a acuidade visual, testar reflexo popular, você tem que fazer antes da dilatação popular. E é muito importante também, alguns exames a gente sabe hoje em dia que não precisam dilatar a pupila. Um wide field, seja angiógrafo ou só retinografia, o próprio OCT. Agora, quando você quer, se você não tem esses recursos, é lógico que você tem que dilatar sempre. Mesmo com esses aparelhos, dependendo do paciente, se a pupila é muito pequena e não responde muito bem à dilatação, ela tem algum tipo de lesão neurológica do xinter, é interessante você dilate um pouco que até a qualidade da imagem fica melhor. Bom, ele vai falar um pouco que eu vou mostrar nas figuras. Para o exame de retina, ele fala a medical degree may not be necessary. A gente não está falando de Brasil, a gente ainda não tem uma normatização de tecnólogo, a gente acabou de ter uma vitória da oftalmologia contra os optometristas, então, isso é muito bem regulamentado na Europa, nos Estados Unidos, o optometrista existe, ele é uma função interessante, importante, eles fazem a parte técnica, eles fazem lá o óculos, mas o Brasil costuma ser bagunçado, então, abrir isso para optometristas pode não ser a melhor escolha. Se fosse muito bem regulamentado e eles tivessem uma restrição de trabalho, trabalhando só em conjunto com os oftalmologistas, ok, mas mesmo nos Estados Unidos tem vários lugares onde o optometrista faz coisas que ele não devia fazer, imagina aqui. então, você teoricamente para fazer uma foto um tecnólogo faz, ele pode estar lá num rincão do interior do Brasil, um retinólogo, ele vai tirando as fotos e vai triando, o senhor tem que fazer o acompanhamento, fazer um exame mais complexo, tem que ir lá para a capital, o senhor está bem, não tem nenhuma lesão, só alguns microneurismos aqui ou não tem lesão nenhuma, o senhor pode continuar fazendo esse exame anual. Isso é interessante, pensando em medicina preventiva, mas teria que ser um protocolo muito bem organizado e muito bem amarrado e conduzido ou pelo CBO ou pela SBRB. E não é fácil, não é fácil, eu imagino que não seja fácil, mas se um dia isso acontecer, seria uma imensa vitória da oftalmologia, poder disponibilizar retinólogos pelo Brasil inteiro, fazendo triagem dos pacientes diabéticos para a gente, para isso servem os mutirões, o nosso colega Rafael Andrade da Bahia, de Itabuna, é o grande mestre dos mutirões, já faz isso há anos e diminuiu muito o número de pacientes, isso que o Nelson acabou de falar, de pacientes chegando muito graves. Hoje em dia, a prevalência que ele vê de pacientes com retinopatia diabética muito grave, que evoluiu para descolamento de retina, etc., diminuiu muito com os anos, vários anos que ele passou fazendo mutirão, vários outros lugares fazem mutirão, aqui na Gamboa a gente já fez mutirões também, dois, agora não lembro se três, dois pelo menos, e isso ajuda o paciente a chegar mais rápido e a gente poder tratar, na época que a gente fez o mutirão e pôde juntar vários pacientes para fazer antigiogênico e permitir esse tratamento para pacientes que não poderiam antes, então é a melhor forma que a gente tem aqui, mas se fossem mutirões contínuos, ou seja, aparelhos por todo o Brasil seria com certeza vantajoso para o Brasil. Bom, falando aqui da figura 1, então mais ou menos na classificação, estou aumentando aqui a figura, aqui a gente vê, esse é um paciente que tem microneurismo, ele só tem isso, aqui são drusas, quer você ver, elas são mais profundas, olha a diferença de um exudato duro, mais branco, mais vivo, e aqui os pontinhos brancos que com certeza são mais profundos, são drusas, então isso aqui é um microneurismo, esse paciente a princípio tem uma retinopatia diabética não proliferativa leve, esse paciente aqui ele já tem hemorragias, tem exudatos duros, então você já pode, ele já tem aqui um edema macular não envolvendo o centro da fóvea, aqui também tem os exudatos, você poderia classificá-lo como um intermediário, intermediário na verdade é quando você já tem mais do que microneurismos, quando você vê esse outro lado aqui, você tem os exudatos em circinada e a hemorragia central, geralmente o vazamento da circinada é no centro aqui que você faz o laser, mas não envolve o centro da fóvea e ainda não entra no critério de retinopatia não proliferativa grave, porque intermediário é meio que nenhum nem outro, intermediário é mais do que microneurismo e menos do que ter os critérios do 421, 421, ou seja, aneurismos, perdão, hemorragias retinenas nos quatro quadrantes, venous beating ou ensacichamento venoso em dois quadrantes ou presença de irma em qualquer quadrante, seja um só, então tem gente que classifica intermediário quando você não tem ainda esses critérios porque se você tiver um desses critérios você é classificado como retinopatia proliferativa grave ou alguns que dividem muito grave quando você tem dois ou três desses critérios do 421, da regra do 421, tá? Aqui, por exemplo, o edema macular pequeno não envolve o centro da fóvea, hemorragia e borrão, outros microneurismos, aqui já o edema macular center revolving, ou seja, pegando o centro da fóvea, uma hemorragia e borrão, você já tem aqui, talvez, eu não estou vendo os quadrantes nasais, mas já tem hemorragias talvez nos quatro quadrantes, então esse caso aqui talvez já fosse uma retinopatia, que é pelo menos um dos critérios, retinopatia grave, não proliferativa grave. Aqui do outro lado, antes de mostrar a figura, os guidelines sugerem que os pacientes que tenham menos do que um acesso, vamos dizer assim, mínimo de exames retinianos, a não ser que eles não tenham de jeito nenhum retinopatia diabética, seja muito normal o exame, desde o começo, mesmo com uma retinopatia não proliferativa leve ou moderada, eles já têm que ser triados, porque, imagina, você está lá, como eu falei, lá no interior do Brasil, e você já viu algumas pequenas lesões, quando é que você acha que esse paciente pode voltar. Às vezes ele não volta, então o awareness, a lembrança, o alerta, perdão, desses pacientes tem que ser muito mais precoce, que é aquilo que a gente vê no dia a dia, você examina ele hoje, ah, não, tem só umas hemorragias aqui pequenas, só não precisa fazer nada não, volta daqui a seis meses, aí muitas vezes ele por falta de acesso, falta de dinheiro, etc, etc, ele volta daqui a dois anos, aí já volta com proliferativa. Então, às vezes, tratar um pouco mais precoce, e isso vai falar um pouco nos protocolos, de acordo com altos recursos ou baixos recursos, é importante, tá? A gente ser um pouco mais atento a isso. Alguém falou que não estava aparecendo os slides, está todo mundo vendo aqui a minha... Ah, sim, já pide, responde para ele. Ah, tá, beleza, então tá. Falando aqui de outras alterações, né? Então aqui, por exemplo, um paciente, deixa eu baixar aqui, ó, um paciente, deixa eu centralizar, paciente com edema macular, olha que interessante, eu sempre falo para vocês, residentes, né? Na bio de fundo, uma boa bio de fundo, e uma ótima retinografia, como essa daqui, às vezes dá para ver melhor na bio de fundo, que você vê em terceira dimensão, mas dá para ver claramente aqui, olha os cistos aqui, do edema, cistoide, olha aqui, estão vendo? Eu estou circulando aqui, dois cistões aqui, e outro menor aqui. Então você vê o edema macular, você não precisa do OCT, você vai fazer OCT, está para ter o guia do tratamento, mas você bate o olho ali, é um ano que vocês voltarem para a lâmpada de fenda, lembra? Eu sempre falo isso, vê lá, dá para ver o edema, está bem claro. Então o edema macular grande, envolvendo o centro, o famoso Vênus beating, ou salsichamento, afina, dilata, afina, dilata, parece um cordão de salsichas. E aqui, o neovasio, elsewhere, ou seja, ele não está pegando o nervo óptico, então você fala elsewhere, porque em qualquer lugar fora do disco óptico. Aqui você já tem uma hemorragia, parece pré-retiniana, um quadro já agravando, aqui mancha algodonosa, eu sempre gosto de corrigir, exudato algodonoso é um termo antigo e que não é correto, porque na verdade não exuda, é isquêmico. Então você faz uma isquemia da camada de fervas nervosas, então é uma mancha algodonosa, não um exudato algodonoso. Tem alguma pergunta aqui. Também sangramento de Henle. Nessa foto aqui, não diria, porque aqui, aqui é a camada de fervas nervosas, eu não estou vendo nenhuma sangramento, isso aqui que está junto do edema, não dá para dizer que... Isso aqui chama de vela. É, aqui chama de vela, mas em camada de Henle, é que eu estou vendo aqui uma hemorragia bem no septo do cisto. Mas aqui, Mirella, não dá para dizer que é uma hemorragia de camada de fervas de Henle, não. Não diria que é, não. Eu não sei se tem alguma outra foto aqui que tem, que eu estou aumentando. Não daria esse diagnóstico, não, tá? Porque está no meio do edema. Então, eu não sei se está na camada de Henle, eu teria que fazer o ACT. aqui os vasos no disco, cicatrizes de laser, hemorragia pré-retiniana, já que formando, começando a formar uma área de tração retiniana. Aqui, vasos também, começando no disco, as manchas, você vê que eles já falam corretamente, cotton wool spot, mancha, não exudato. E algumas hemorragias. Aqui na angiografia, os neovasos, neovasos, hemorragia aqui, que não chega a ser pré-retiniana, é retiniana, várias áreas de neovasos, já aqui começando, e aqui a mesma coisa, hemorragia pré-retiniana. Então, esses são os achados. Uma coisa importante, outro dia alguém me mandou, para tentar diferenciar alguns slides da internet, como se diferencia bem IRMA de neovaso sem angiografia. Logicamente, na angiografia, o IRMA, que é a normalidade, a normalidade microvascular intra-retiniana, o vazamento é muito mais contido do que o neovaso. Por quê? Porque o neovaso se projeta para a cavidade vítrea. Na retinografia, como é que a gente vê isso? O complexo neovascular, ele começa a projetar para frente, para o interior do olho. Então, você começa a ver ele em tridimensionalidade, na retinografia, ou na retinografia, você começa, no mapeamento de retina, ou na retinografia, você vê aquilo se projetando para o vítreo. Então, o IRMA, como a Mirella aqui falou, fica mosqueado. Ele é mais profundo ainda, ele é intra-retiniano. Então, ele é mais bem definido, ele não forma uma árvore, um emaranhado vascular tão bonito quanto o neovaso. Mas o principal é você diferenciar se ele está dentro da retina ou se ele está projetando para fora da retina, para dentro da cavidade vítrea, já pegando a limitante interna e a aloide. Essa é a grande dica para você ver se é IRMA ou neovaso já. Na geografia, você vai ver o vazamento muito mais intenso do neovaso. Bom, vamos lá. Continuando. Então, a classificação. Essa é a classificação internacional de retinopatia diabética e de hemocular diabético. Isso é o atual que vocês devem seguir. Eu falei mais ou menos, vou repetir. Retinopatia diabética. Sem retinopatia diabética, não tem nada. Lógico. leve, microneurismos. Moderada, microneurismos e outros sinais, mas menos do que a severa, a grave. Severa é errado. A gente fala severe, a tradução em português é grave. Então, severo, sou chato, não é até semântica, desculpa, mas a semântica, severo não é para isso. Severo é de ser firme, severo. Minha mãe foi severa comigo, não foi grave. Então, a retinopatia é grave. Então, quando não tem os achados da grave. Na grave, você tem os achados da não proliferativa, mais hemorragias intrarretinianas, pelo menos mais de 20 em cada quadrante ou em quatro quadrantes, o venus-bid em dois quadrantes e irma em pelo menos um quadrante, sem sinais de proliferativa. Na proliferativa, você tem os sinais, que são o neovase, o suer no disco, ou hemorragia, desculpamento tracional, etc. E de edema macular diabético, eu já falei, esses aqui são os critérios agora atuais, tomográficos. Isso não é critério de edema macular clinicamente significativo. Essa nomenclatura está defasada. Ok? Eles citam algo sobre os quadrantes em relação à panfundoscópica. em relação ao wide-angle, a retinografia de wide-angle. É isso que você está perguntando? O Vinícius está perguntando. Tá. Não, não. Até porque a tecnologia de ultra-wide field é muito nova, mas é relativamente nova. E não tem em todos os lugares, absolutamente. Então, eles quiseram fazer... Já tem artigos tentando delimitar até para a geografia, calcular em áreas de isquemia, índice isquêmico, etc. Mas, como o guideline era para o mundo, para todo mundo, seja com bons recursos ou maus recursos, ou poucos recursos, eles não incluíram o wide-field na classificação. Não. Gabriel? Fala. Olha só. Fala, Elmia. do headline com um grande angular, com um wide-field, né? Aham. E, na verdade, a queixa... Na verdade, a queixa não. O problema só é porque as lesões, mais na periferia, as lesões, principalmente, micro hemorragias, a gente perde. Isso com os softwares atuais. Tanto é... Além do efeito... Desculpa te interromper. Além do efeito de falsa isquemia na periferia, né? Exatamente. E, com isso, agora, os próximos modelos que estão vindo, eu não sei se o Monaco, que é o completo todo, chegou a vir já com um modelo de inteligência artificial que já sai com a classificação da retinopatia diabética. Legal. Eles melhoraram o software, mas, justamente, esse estudo foi feito com... O Green Incêndio recebia todos esses mentores. Recebiam mais de milhões de imagens de retinopatia diabética e vários centros foram avaliando, foram classificando. A gente batia para ver o que acontecia. E, justamente, as lesões na periferia, se a gente não conseguir... Você consegue aumentar com mais de fio, né? Você consegue... Você vai com o cursor com o mouse, você vai na periferia e vai aumentando aquela área, né? Mas, alguns modelos iniciais agora, usando contraste num aparelho... Porque o aparelho normal hoje faz o quê? Foto colorida, tem uma foto que é um red fria e tem uma fluorescência. Existe uma comparação diferente que isso está ajudando na melhora da identificação das doenças... Não das doenças, de novo. Nos achados da retinopatia diabética. Mas, provavelmente, isso pode ser mudado e os aparelhos mais novos já saem com o diagnóstico. Legal. Com inteligência artificial já, né? Para quem não sabe, só na classificação, o Daytona é o Widefield só de foto, retinografia. E tem autofluor também. O Califórnia é o que faz a angiografia, endocianina e florescênica. E o Mônaco, que está vindo, com o OCT, o OCT já... Eu acho que o OCT-B já é o Widefield, não é, Almir? Isso, isso. Ah, eu não sei se o ACTA também, eu não sei qual é o campo, se já é 12x2, eu não sei. Também não sei dizer. É bom, mas deve vir para um campo maior também, provavelmente, né? Mas eles têm, na verdade, eu acho que o Mônaco são, não sei se são 60, 70 mil scans, não é que nem o novo, mas acho que tem mais, tem 100 mil. Então, é um... Tem uma periferia, mas é uma periferia, bem legal, bem bonito. legal. O Vinícius está falando aqui no Califórnia, tem a opção que clica, ele já reduz a imagem para os sete campos do ETDRS, legal, porque aí já faz a classificação do ETDRS. Na verdade, voltando, a gente quando chegou a fazer lá, a gente já fazia, o modelo já vinha com o ETDRS, já vinha com aqueles fields, com o campo, já vinha demarcado, entendeu? O problema é isso. Legal. Voltando aqui, a angiografia, então, continuando falando dos exames, a angiografia fluorescênica, ela não é necessária para diagnosticar retinopatia diabética, proliferativa, não proliferativa, ou idemocular diabético. Essa frase é importante, tá? A angiografia não é para jogar no lixo, mas ela não é mais necessária se você quiser fazer classificação. Por quê? A classificação de retinopatia diabética depende da retinografia, e a classificação de edemocular diabético depende do OCT. Então, a angiografia serve para auxiliar se tem isquemia, uma dúvida se tem neovaso, é o suero ou não, se você tem isquemia periférica. Para isquemia ainda é muito importante, porque o OCT-A, ele ainda não vê tão bem em algumas áreas. Se você tem realmente isquemia, eu só baixo fluxo, né? Então, a angiografia fluorescênica ainda é importante, mas ela não é critério para classificação de retinopatia diabética em edema macular diabético. Então, como eu falo aqui, pode ser usada para avaliar, às vezes eu falo e depois é que vem o parágrafo, porque eu já li tantas vezes que depois eu já vou no automático. Então, aqui, a neovascularização de retina, a área de perfusão, quando você tem dúvida, a não perfusão capilar macular, tá? Pode ser interessante para diferenciar irma e neovaso, já falei uns parágrafos atrás. Na hora de fazer o laser, né, JP? Fala. Na hora de fazer o laser, lógico, mas você vai guiando e para fazer o laser, você diz o laser para orientar onde você vai fazer, né? Exato. Tá, tá. Até porque o conceito de panfotocoagulação também, gente, é um conceito que está cada vez mais acabando no sentido estrito da palavra. A panfotocoagulação, ou seja, queimar a retina inteira poupando só a mácula ou o centro da mácula, até 500 micras da fóvea, que é assim que se fazia, isso está acabando. Hoje em dia, exatamente, os wide fuses servem para quê? Para você calcular o índice isquêmico e tentar fazer o mínimo de laser possível associado ao anti-VGF para que você não tenha defeitos de campo visual, de claro escuro, entendeu? Então, se você puder fazer menos laser, bloqueando só as áreas isquêmicas ou tentando fazer um skater, que é um laser mais reduzido, pegando mais a periferia, poupando mais o pólo posterior, esse é o ideal hoje em dia de usar o laser. Tem casos que não tem jeito, vai brotando o negócio de todo jeito, você vai fazer tudo. Lógico, não estou falando para não fazer nunca, mas antigamente era panfota em todo mundo. Hoje em dia já não é mais assim, tá? Um pouquinho mais de controle com laser. Ele fala aqui, a panfotocoagulação retiniana precoce é um método de conduta nos pacientes de retinopatia diabética que tenham a retinopatia não proliferativa grave ou estágio de retinopatia proliferativa. Em contraste, nos países com baixos recursos e tudo, só se a retinopatia progride para a retinopatia proliferativa que você deve fazer isso. Por que ele está dizendo isso? Num país mais desenvolvido, quando você pega, tem um trabalho muito legal que é o... Ai, caraca, eu vou lembrar agora que é o... que eles fazem até com a Ilia. Eu vou lembrar daqui a pouco. com o trabalho que eles fazem com a Fribercept já com a ideia macular já... Não falando de ideia macular diabética e retinopatia não proliferativa grave, eles já usando a Fribercept, eu vou lembrar daqui a pouco o nome, tem resultados muito bons, mas você não faz isso num país que tem pouco recurso. Aí você faz o laser, entendeu? Só que quando você espera um pouco mais para... Ele diz isso no sentido de você poupar vagas, né? Você nem sempre tem os recursos todos e você tenta fazer o laser só nos pacientes que já estão com algum grau maior de gravidade. Agora você pode usar o anti-VGF mais precocemente. Agora, quando ele fala de pan-retinal laser photocoagulation, que é o PAP, é isso, como eu falei, já não se fala mais em um laser tão extenso, tá? Mesmo falando de pan-fotocoagulação, não é um laser tão extenso. Você começa poupando um pouco mais e vai aumentando as marcas de laser dependendo da evolução do paciente. Já pico por ocoma neovascular, laser na periferia bem indicado, o que você acha? Bom, essa é uma velha pergunta, né? Inclusive, quando se fala, a gente se baseia, não tem nenhum estudo grande que tenha feito essa avaliação como a gente faz na oclusão de veia central. A oclusão de veia central está mais do que provado e quando você tem uma oclusão de veia central e tem isquemia, você não faz pan-fotocoagulação, você só faz quando já tem a glaucoma neovascular, né? Que aí o resultado é melhor. Para a diabetes, não tem nenhum estudo que fale disso. Então, na verdade, hoje em dia, com o auxílio dos anti-angiogênicos, o ideal é que você tente primeiro tratar o glaucoma neovascular com o anti-VGF, tentar secar o máximo de neovás que tem ali no ângulo ou na pupila e ver o quanto você resolve e fazer o laser concomitantemente. É lógico, porque se tem glaucoma neovascular é porque tem isquemia lá na retina. Mas, primeiro, fazer o anti-VGF. Depois, você pensa em fazer o laser. Até para ver, porque às vezes a córnea está demaciada, você não consegue ver. Então, é válido, Mirella, mas só que o anti-VGF primeiro. Tá? Pô, vou ficar aqui louco que eu não estou lembrando o nome, está na ponta da língua aqui o estudo do diabetes do Aelia, rapaz. Mas eu falei desde o outro dia. O protocolo S é do Adalvás? Não, o protocolo não é. Não é do de Arciarnet. É um estudo do Aelia só. É o Proteus? Ah, vou lembrar daqui a pouco. Vou lembrar daqui a pouco. É como eu vou lembrar. Tá vendo? Minha memória não é tão boa assim, não. Já foi melhor. Não, o VIVD Vista é do Aflibercept, mas são os pivotais para aprovação do... Na verdade, o VIVD Vista para Aflibercept em retinopatia e em democular diabético. Mas não é isso, não. Não é isso, não. É para retinopatia diabética. É parecido com o protocolo S que foi feito com Hanibizumab. Só que eles fizeram um que era para Aflibercept em retinopatia proliferativa e o outro eles fizeram para não proliferativa grave. Eu vou lembrar daqui a pouco o nome. Eu vou jogar aqui depois. Eu tenho uma aula, falei disso, mas tudo bem. O Proteus é normal. O Proteus eu acho que é... É, então, Panorama falou. É isso aí. Panorama. Como a Nayara falou. É ele mesmo. Eu sabia, eu estava com um P na cabeça. Panorama. Ele mesmo, que estudou o Aflibercept na retinopatia não proliferativa grave e com resultados muito bons. Está poupando a evolução em mais ou menos 42% ou 45% dos pacientes para a evolução para retinopatia proliferativa. Boa. Obrigado, Nayara. Então, aqui ele já faz o primeiro algoritmo de como você deve conduzir o paciente com a retinopatia e diabetes. Então, você viu a história de diabetes, história médica, medicações e tal, viu a hemoglobina glicada que o critério atual hoje em dia de... Logicamente, para diagnóstico de diabetes, não, mas para controle de diabetes, o ideal é que esteja abaixo de 7%. Então, antigamente, o critério era menor. Se falava abaixo de 6%. Hoje em dia, já se sabe que abaixo de 7% é um bom controle para não evolução para a retinopatia diabética. Você mede a equidade visual. Se a equidade visual for melhor que 20,40%, um exame de rotina anual, provavelmente. Se for pior, você manda para fazer uma outra refração ou assessment de outros exames e quando já tem sinais de retinopatia diabética, nenhum vai para exame de rotina anual. Se for moderada, leve ou as proliferativas, você manda diretamente. Isso aqui é quando você tem lá, como eu falei, no interior e tem um screening para mandar para um grande centro. Então, esse é o primeiro algoritmo é disso. A recomendação para o diabético, acabei de falar, eu estou meio na frente, inclui a manutenção do controle glicêmico e a glicada abaixo de 7%, acabei de falar. Isso está em todos os tratados de diabetes, não só de retinopatia diabética. E o controle da hipertensão arterial e da dislipidemia, que são muito juntos. A fotocoagulação a laser é considerada um princípio importante do tratamento da retinopatia proliferativa e pode ser considerada em alguns casos de alto risco, que é aquilo que eu dividi, na não proliferativa grave, de alto risco, muito grave. Mas, hoje em dia, nos lugares que você tem acesso ao anti-VGF com facilidade, a fotocoagulação não é o tratamento de primeira escolha. Você faz junto, mas você começa fazendo o anti-VGF e durante o anti-VGF o tratamento você vai fazendo laser. Antigamente era laser primeiro e eventualmente fazia o anti-VGF depois. Isso eu estou falando de retinopatia, tendo edema ou não tendo edema. Eu estou com alguns pacientes, Japi, a gente até discutiu alguns artigos atrás, algumas boas semanas atrás, pacientes meus com anti-VGF com anti-VGF com hemorragia vítrea, não foi importante, que dava mais uma carita do laser. E são pacientes que, hoje em dia, com acesso à literatura e tudo mais, no Google, já chegam questionando o anti-VGF. Eu estou com alguns pacientes que eu estou morrendo de medo porque aquele quadro clássico se já levava com laser direto, mas eu estou fazendo anti-VGF e estou segurando legal. Repetindo o ânimo para ver se melhora a isquemia, mas pacientes optando pela questão de perda de campo, os problemas do laser. E, até então, estão indo, mas a gente fez muito laser, muita pão forte para tratar esse paciente. É uma coisa que dá medo, você fazer só a injeção. a aderência ao paciente tem que ser extremamente importante, porque senão já era. Enfim, mas... Eu ainda vou... Eu ainda vou... Você até trata também esses casos mais graves com anti-VGF. Eu ainda vou falar um pouquinho mais à frente dos protocolos, falando disso, mas a lembrança, então, se perguntar o que você faz no dia a dia. Eu faço anti-VGF primeiro, mas já quando tem uma retina partida diabética proliferativa, eu estou falando de mundo ideal, tá, gente? Às vezes não tem, anti-VGF vai para a panfoto, é lógico, mas se você tem tudo à mão, eu falo para o paciente, olha, você vai começar fazendo a injeção, isso deve melhorar o quadro, mas eu vou ter que fazer algumas sessões de laser, sim. Só que aí eu faço laser muito mais, ou melhor, muito menos agressivo. Eu poupo muito mais o laser, esse é o lance. Eu não faço laser com foto total, como a gente fazia antigamente. não faço. E é a tendência maior dos protocolos e da maioria das pessoas que está fazendo, tratando hoje em dia, que é mais ou menos unindo os protocolos do DRCA Retina Network, entendeu? Que eu vou chegar mais à frente. Ele fala disso, eu tenho uma evidência aumentando cada vez mais os clínicatórios demonstrando a segurança e eficácia dos anti-VGFs como tratamento da retinopatia proliferativa no período de dois anos. É o protocolo S do DRCA Retina. Então, hoje em dia, você fazer, só que ninguém, como o Nelson falou, mesmo com os resultados, é muito complicado você manter o paciente injetando o tempo todo e colocando ele em risco de algum momento sangrar e você saber que você podia ter queimado aquilo ali com o laser. Então, na verdade, hoje em dia, você tenta unir os resultados do protocolo S, que são muito bons, mas há o laser que a gente também sabe que há longo prazo, por isso que ele frisa ali em dois anos. O protocolo S estudou dois anos. quando o protocolo S tiver dez anos de acompanhamento, que não vai chegar, não vai ser feito, aí eu poderia dizer, pô, cara, em dez anos eles não desenvolveram muito descolamento de retina, nada disso, aí você pode falar, pô, beleza, não preciso mais fazer laser. Mas não é a verdade, pelo menos o que a gente tem aqui agora. A partir de qual o problema é que o paciente perdeu segmento, já viu que voltou com proliferação, isso aí, porque perdeu o comênio. A nossa realidade, Ana Gabriela, é muito diferente. Então, por isso que a gente tem que adaptar, ele vai mostrar mais à frente como vai ser o nosso guideline. Nosso guideline, se você não tem condição de fazer um anti-VGF ou de seguir esse paciente, é laser, pô. É laser, sem vergonha nenhuma. Eu estou só questionando que você não precisa fazer uma panfoto tão intenso, entendeu? Com proliferativa, principalmente, ou com edema, depende do edema, se não tiver anti-VGF. Mas ainda tem a opção, por exemplo, do corticoide. O protocolo I, por exemplo, foi feito com triacinolona, o SCORE, que foi feito também com triacinolona para oclusão, por exemplo, são estudos muito bons e que a triacinolona segura, por menos, durante um tempo. Se você precisar fazer o grid macular, o grid macular a 500 micro da fóvia é que eu acho que isso hoje em dia acabou. Não tem sentido mais fazer com todas as drogas que a gente tem. O Gilberto perguntou aqui a partir de qual nível de retinopatia diabética indicaria o anti-VGF? A partir do nível que você tenha edema macular diabético envolvendo o centro da fóvia ou que você tenha alguma proliferação, entendeu? Na proliferativa ou que tenha edema macular envolvendo o centro da fóvia. Essas são as indicações do anti-VGF. O panorama, por exemplo, puxa um pouquinho o sarrafo para baixo fazendo em não proliferativa grave. Mas é um estudo só. Teve resultado bom, mas ainda não dá para aplicar para uma população grande. Então é proliferativa ou como o Guilherme falou aqui, ou com edema envolvendo a fóvia. Então vamos lá. Isso aqui é o screening e para referências de países que têm vários recursos. Então, algumas clínicas que têm muitos recursos vocês podem ter. Aqui, não tem nada ou coisas muito leves sem edema macular diabético de a cada um dois anos. Leve, seis a doze meses. Moderada, três a seis meses. Não proliferativa grave, a cada três meses. e proliferativa mês a mês. Esse é o protocolo de acompanhamento. Quando tem edema macular diabético, não envolve o seno da fóvia em três meses. Quando está envolvendo, um mês, porque você tem que acompanhar a injeção a injeção. Então é muito, você vai encurtando o tratamento dependendo do que você está tratando. Aqui, ele só dá uma palinha. Quando você tem os recursos, a panfoto pode ser feita na não proliferativa grave ou em todos os estados da retinopatia proliferativa. E o tratamento atual, eles usam um laser de pulso curto, short pulso, de 20 a 30 milissegundos com dois, quatro mil marcas, dependendo do grau de intensidade, de severidade, de gravidade, perdão, da retinopatia proliferativa. Isso que ele está falando, que é bonito, é no laser multiponto. Quantos aí tem laser multiponto? Pascal, por exemplo. Ele está falando que nos lugares de multirecursos, multirecursos, quando os recursos permitem. Então, 20, 30 milissegundos, short pulso, fazendo duas, quatro mil marcas numa sessão só, é ótimo. Mas é o Pascal. Não é o nosso laser, não. Eu não tenho Pascal. Quem estiver aí, parabéns. Eu não tenho. Quando a gente vai fazer o screening, como ele fala aqui, nos lugares piores, nós, ele já, você vê que ele vai encurtando. Ele diminui um pouquinho o tempo de acompanhamento. Aqui, mais ou menos igual, ele muda mais aqui quando ele fala do referral. Ele refere para um centro de maior recurso logo no começo, quando ela está moderada. O outro não, só depois que já está grave. Ele vai falar aqui um pouco também do tratamento. Aqui eu vou falar dos protocolos ainda, da Flibercept, que tem um resultado melhor. É o protocolo T. eu vou falar mais à frente, não vou entrar aqui agora. Aqui ele falou, é para, mais ou menos, a mesma coisa. Aí ele fala aqui em considerar ou não o laser em cada estágio. Não vou falar disso agora, que eu vou falar dos protocolos. E a mesma coisa aqui para os centros de baixa ou intermediários recursos. Ele fala se faz laser ou não faz laser. Ele fala para considerar o laser só nos casos que tem retinopatia proliferativa. E o anti-VGF, ele fala só quando tem a MDA macular envolvendo o centro da fóvea. E em lugares que a gente hoje em dia tem clínicas e tudo, no consultório particular, você pode fazer o anti-VGF já na retinopatia proliferativa. Quem não faz aqui o anti-VGF, por exemplo, pré-cirúrgico, o paciente que tem proliferativa que vai ter que operar. Funciona muito bem. Tem trabalhos mostrando isso já. Mostrando a eficácia de conter o sangramento no pós-operatório ou no intra-operatório até. Funciona muito bem. aqui, isso aqui é importante. Para olhos com espessamento retineno persistente, mesmo com tratamento com anti-VGF, considere o laser depois de 24 semanas. Isso é um dos protocolos do DRC e a NET. Eu vou mostrar para vocês na tabela deles. O tratamento com trinacinolona e travita pode ser considerado também, especialmente em pacientes precisador fáceis e que não tem glaucoma de preferência. Então, não joguem fora. O paciente não pode fazer VGF, mas trinacinolona é muito mais barato. E você pode fazer. Às vezes, você não tem o Zordex também, se você quiser indicar um corticoide, um edema macular crônico, que tem um componente inflamatório muito grande, pode fazer a trinacinolona. Ela não é perfeita, ela não é tão boa quanto o anti-VGF, mas ela é melhor do que fazer GRID a 500 micras da folha. A cirurgia de vitrectomia pode ser oferecida quando você tem algum tipo de tração. é lógico, seja a tração de descolamento tracional ou seja a tração de tração vitreomacular. Antigamente, eu fiz alguns casos quando não tinha um embasamento tão grande dos anti-VGFs, a gente fazia o que ele fala aqui embaixo, a cirurgia, para melhorar o ideal macular diabético, mesmo sem tração, porque se acreditava que fazia uma oxigenação melhor da cavidade vítrea e, quando você tirava a limitante, você fazia, na verdade, uma vitrectomia e um píne de limitante. E você achava que era como se fosse uma síndrome compartimental, igual tem abdominal. você liberando, é como se você tirasse o peritônio do abdômen, você solta um pouquinho, tira aquela compressão compartimental e respira melhor. A mesma coisa quando você tirava a limitante. Mas os resultados não eram tão bons. Alguns ficaram bons, outros não. É isso que a gente fazia. A minha questão aqui, só antes de entrar nos protocolos, aí o Nelson pode discutir, a vitrectomia, eu ainda acho, tem que ser lógico nos casos de DR tracional, hemorragia, vítrea, pré-retilianas muito grandes e tudo mais. Mas tem uma indicação que eu acho ainda válida, isso do dia a dia, paciente diabético tipo 1. Cada vez mais, apesar de ser mais jovem, cada vez mais é aquele paciente que você vê ele piorar na tua frente muito rápido. então, não sei o que o Nelson tem na concepção dele, cada vez mais, eu acho que mais precoce deve ser indicado a vitrectomia no paciente tipo 1 e tirar o vitreo. Porque o vitreo é o canal para tracionar e para fazer neovasso. Se você tirar o vitreo, você facilita muito e faz a panfoto dentro da cirurgia e faz o antifgf quando pode, eu acho o diabetes tipo 1 tem que ser operado logo. Fala aí, Nelson. Você falou que você estava aqui no Muta Flampalmi e isso aqui, né? Você tem uma ideia, primeiro, voltando aí 10 anos atrás, não terminei meu fé ou 12 anos atrás, o pessoal falava muito isso, o vitreo é o grande problema do paciente de diabetes, né? Um grande projeto, vamos dizer assim, de prevenção, sei lá, no local que você teria dificuldade do acesso para a medicação, laser e tudo mais, era tirar o vitreo e fazer o laser e pronto, nesse paciente, né? E por coincidência, eu não vou, a gente pode até na outra aula para não estender muito, né? Hoje, a gente teve, tivemos 3 diabetes hoje de cirurgia da Gamboa. Não sei se a Fernanda, a Flávia está aí e o Leonardo estão aí, mas o segundo paciente, o primeiro paciente, eu vi um paciente com 44 anos, acho que, 44 anos, 44 anos, o olho esquerdo sem perceber, percepção de luz, mas o olho com a retina de pastia diabetes extremamente grave e no olho bom, eu não lembro a visão dela, será 20, 80, né? Não, era mais, era mais, pior, você não lembra a visão dela, mas ela tinha uma catarata discreta, nenhuma marca de laser, rubéose, a Ângel com uma isquemia extremamente importante, no lado temporal tinha uma tração pequenininha, uma coisa bobinha e na periferia temporal superior também uma coisa boba. Eu fiz a vitrectomia dela, tá? entrei no olho, tirei o vidro, corei o vidro, joguei a trecinolona, fiz a faca primeiro porque ela tinha uma catarata e ia dificultar a tua foto, ia dificultar o leite, poderia ficar só fazendo a injeção nela, mas aí tem a questão do custo, mas eu fiz a faca, fiz a vitrectomia toda ela, fiz uma foto linda e botei no finalzinho um pouco de avastim, pronto, entendeu? Então, acho que resolvi o problema dela. Ô, operou, que loucura, é com certeza questão para a gente botar aí e discutir bastante, mas diante da evolução ruim do outro olho que é a PL, a gente só partiu de aberto alternativa internacional envolvendo um mapa horroroso e esse olho a gente acabou operando para tirar o vídeo, tratar a rubéose, fazer o laser para fazer a foto e eu acho que foi a conduta, vamos dizer assim, bem pensando nela nos próximos vários anos da vida dela para ela ter televisão, porque o potencial ali da televisão era enorme, entendeu? não é uma coisa que eu faço de rotina, mas essa paciente, a gente pegou no ambulatório, cara, vamos operar, porque se não operar ela vai perder o olho. Isso aí. É, o próprio André Maio mostrando o paciente dele, uma vez também paciente com uma doença, com uma assimetria da doença, um olho bem ruim, o outro olho não tão ruim, operando também para poder fazer o tratamento mais precoce. Então, Caio, um pouco disso que você está falando aí. Uma coisa que eu vou responder aqui, tem duas perguntas aqui, a Mirella perguntando quando tem, eu só não entendi direito, quando tem tração vítrea sem indução, sem indicação de cirurgia, tração vítrea macular. Eu tenho aqui um trabalho que a gente publicou uma revisão também nessa década de 2010 em relação às indicações de cirurgia, de tectônia de pacientes com diabetes. Então, a indicação clássica é a paciente com hemorragia vítrea recorrente, quando existe um disformamento de retina que envolva a marca e disformamento tracional envolvendo a marca. Seria as indicações clássicas que você poderia tratar. Pacientes com disformamento tracional fora do corpo posterior, você pode acompanhar, vai fazer o laser, a panfó, mas, de novo, esse foi um caso diferente. Lembrando sempre, já que foi tocado esse assunto em relação às indicações e as trações, tomar muito cuidado com as injeções. Você faz a injeção, a tração aumenta e o olho que estava mais ou menos ou bem fica um olho horroroso. Nesse caso com tração, você tem que fazer a injeção alguns dias antes para poder operar depois, porque senão vai evolucionar péssimo. Aqui tem uma outra pergunta. a Elisabeth perguntou qual o limite de descontrole de glicada que você leva em consideração para fazer vitraetomia. Estou com um paciente com um quadro grave de glicada de 14,5. É. Aí é o seguinte, você tem que pesar, né, Elisabeth? 14,5, você vai enxugar gelo, né? Porque você vai fazer e provavelmente ele vai sangrar de novo, né? Mas esse provavelmente vai sangrar de novo também pode não acontecer. Então depende muito da gravidade. um paciente com um quadro mais leve e que eu possa fazer alguma coisa antes, um laser, uma injeção, alguma coisa que eu possa segurar um pouquinho, eu mando ele melhorar a glicose primeiro. Só que se o paciente já tem um quadro muito descontrolado, uma possibilidade muito grande de perder a visão, aí você opera, ele está todo descompensado e aí ele perde a visão total, ele pode depois jogar, terceirizar o problema, como eu falo, né? para passar o problema para você. O problema foi a cirurgia, não foi ele que tem 15 de glicada. Então, normalmente, é tentar convencer o paciente de que você pode até operar. Vai falar, olha, com essa glicada aí eu vou tentar salvar, mas se piorar, só assina aqui um termo que o senhor sabe que está muito descompensado que pode piorar e o problema não sou eu. Entendeu? A Mirela está falando melhor, atração vitroimacular com indicação de injeção, porém sem indicação cirúrgica. Fazendo a injeção, essa atração vitroimacular pode evoluir para buraco? Pode. Pode. Mas não é tão comum quanto a gente acha. Isso que o Nelson falou da atração, a gente tem que ter sempre em mente, né? Os pacientes com tração, retinopatia diabética, etc. Existe essa possibilidade de fazer injeção e aumentar a atração, descolar mais. Mas isso nos grandes trabalhos, um deles foi o Pacores, no grupo de Pacores, que foi um dos estudos, Pacores é um grupo de estudos pan-americano, o índice de aumento de tração pós-injeção num grupo de mais de mil pacientes, foi de 5,4%. Esses 5,4% foram muito graves. Onde não estava descolado, descolou tudo. Mas é pesar, é muito no leito, examinar o paciente e entender como o paciente está se comportando e tudo. Eu não deixarei de fazer a injeção se a atração é muito pequena, eu sou a vitroimacular, como se fosse uma atração vitroimacular de um buraco. eu faria, mas com o alerta de que isso pode virar um buraco. Não necessariamente eu deixarei de fazer, não. Só que, para a gente não alongar muito, ele fala sobre isso tudo que a gente já falou, sobre quando faz o tratamento ou não. Ele fala para considerar a cirurgia combinada com catarata, a faca ou vitré, dependendo do tratamento, se você tem algum tipo de opacidade nuclear e tudo mais. Se você tem edema acolodiabético ou algum tipo de descolamento, pensar em fazer um antivgf antes da cirurgia. E aí, quando ele vai falar da discussão, aqui que vão entrar os algoritmos, eu vou falar um pouco dos protocolos para terminar. Aqui, o algoritmo básico em lugares que você quando você pega o edema acolodiabético, ele vai falar de retinopatia, de edema acolodiabético também. Então, o edema acolodiabético você acessa, se ele for leve ou moderado, ou seja, se a retinopatia for leve ou moderada e não envolve o centro da fóvea, você acompanha, pode fazer um laser focal ou não. Você pode observar, tem um protocolo V, a gente vai falar dos protocolos, que mostra que pacientes com visão boa, você observar, é tão bom quanto fazer antivgf ou laser. o índice de acuidade visual em um, dois anos é igual. Depende da visão. Se a visão for melhor que 20, 25, então você não faz nada. Condição grave, se for uma visão ruim, se for uma visão boa, você pode acompanhar, fazer um laser em grid. Esse grid não é mais a menos de 500 pílulas da fóvea, você pode alargar mais. Mas, geralmente, ter edema macular envolvendo o centro, vai para cá. 20, 30 ou mais, você vai fazer antivgf. Hoje em dia, eu não me arriscaria a fazer um grid sabendo que eu tenho um antivgf na mão. É quase loucura. Aqui ele continua falando sobre algumas orientações, mas que estão nos gráficos. Aqui o protocolo FAD. Protocolo V é de edema macular, só para levantar aqui. Protocolo V de edema macular. Eu vou falar ainda dele. Vou falar dele. E aqui um outro algoritmo, falando, fazer um antivgf para edema macular, você vai acessar um mês depois das iniciações iniciais, ou login dose, se melhorar. Sim, você reinjeta e retorna em um mês e vai melhorando. Você vai fazendo esse círculo, só que você pode fazer o Twitter and Extend e ir fazendo seis semanas, oito, dez, como a gente já discutiu em outros trabalhos, até chegar em doze semanas. Se ele não melhora, ou seja, se você não teve melhora, você pode... DM Improving. Ele errou aqui, né? Aqui, DM Improving. Não teve? Sem injeção, não. Ele trocou. Agora que eu reparei aqui, o yes é aqui, o no é aqui, o yes é aqui, porque não melhorou, continua reinjetando. Está errado aqui o gráfico. Aqui é yes. Ó, edema macular. Improving? Yes. Então, não injeta, retorna um mês depois e aí você pode ir fazendo de acordo com o Twitter and Extend. Se ele piorar, volta a fazer. Se ele é recorrente, você pode ir até aumentando o tratamento. Se ele não é recorrente, você vai aumentando a cada duas semanas ou quatro semanas, chegando até 12 semanas, que é o Twitter and Extend. Só que perceberem que aqui está errado, tá? Aqui é yes e aqui é no. Está errado. Está ao contrário. Passou isso, né? Você vê? O artigo já foi feito. Passou para o Paramosco aqui. Eu também papei na hora de ler. Agora que eu reparei. Aqui, para terminar, ele fala que os estudos mostram que os estudos mostram que o ACTA consegue ver o network capilar do plexo superficial e do plexo profundo e dá para ter uma assistência em relação à isquemia e tudo, mas ainda não tem parâmetros muito bem definidos por conta até da dificuldade de padronização dos cortes do ACTA. Então, mas é um instrumento que certamente mais à frente vai ajudar muito a gente a conduzir os pacientes com retinopatia diabética, principalmente com edema macular diabético. Então, antes de ir para os protocolos para terminar, o principal desse artigo é aquelas tabelas de como você conduzir o paciente de acordo com o nível de retinopatia diabética, qual é a classificação de retinopatia diabética atual, ela leva em conta a retinografia, qual é a classificação de edema macular diabético, ela leva em conta o OCT e não mais o clinicamente significativo ou não da retinografia e como você trata ou não fazendo o anti-VGF. Aí eu vou entrar nos protocolos. Deixa eu fazer aqui. Eu vou fazer um outro share. com a ver. Com a ver.